Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Entro descalço num vulcão em erupção Faço uma salveira O meu negócio foi fuma e não te balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero rodar pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegaram bem de jeito Estar morando do lado esquerdo do peito Um cara que não queria mais amar Não quero nem saber Tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Entro descalço num vulcão em erupção Faço um assalto e rambo o seu coração Justo e gravações empurrando tudo Tem mais uma das antigas, mais uma das antigas Essa foi em 2012 E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau